E fala pessoal do canal Game Over TV Galera, seguinte Pra quem não sabe, o Free Fire acabou de atualizar Tá muito massa A atualização do Halloween Eles podia ter colocado o Natal, né? Porque o Natal já tá chegando Vai deixando seu like aí Compartilha o vídeo Vou deixar a meta básica aí Que eu deixo pra vocês de 20 likes E vou mostrar pra vocês como que tá o Free Fire agora, mano Tá muito massa Mas antes deixa eu coletar esse negócio do passo aqui, ó Me atualizei o passo, mano Não tem dinheiro Ah, essa camisa aqui Vai, vou colocar ela Não vou equipar não Vou equipar não Não, não vou atualizar aqui, pena Então, galera Vou mostrar pra vocês como que tá Vou mostrar aqui, ó Então, galera No popular Se você fazer 6 logins Você vai ganhar essa bolsa feia aqui Mas Uma bolsa a mais aí Meu colega tá me chamando Se você fazer 4 logins Você vai ganhar Essa Bobra aí Não sei pra que que é E um loginho Essa incubadora Nossa, vai ficar muito dia Então vamos gastar esse ticket De ouro royale aí Vamos ver o que que vai vir pra nós Vamos ver Que merda Um diamante eu não tenho nada Nossa, essa vampira é muito louca, galera Muito louca Hum, vamos ver aqui Enquanto não sei se eu jogo ranqueada Não sei se eu jogo ranqueada Ou se eu jogo Clássica Um contra squad Não sei Então foi isso que mudou, galera E... Quando vai carregar Pra entrar no jogo Mudaram também Aí eu vou jogar um contra squad Aí eu vou jogar um contra squad Pra ir mais rapidex Mais rapidão Então aí galera Eu vou contra squad Aí eu vou mudar de roupa Rapidão E é isso galera Aqui não mudou nada Na seleção de roupa Tá tudo a mesma coisa Não mudou nada Eu vou colocar as caras aqui Gostei Gostei Top Mostra o colete Mas eu não ligo Eu não ligo para isso Podia ter combinado com a calça Mas não combinou Ah não, não, não Calma aí Calma aí Galera A atualização Tá muito top Eu queria atualizar o passo Mas eu não posso Atualizar o passo Que triste Godmar Sim Não, não Vou gravar contra squad Minha gente Contra squad Vai ser uma gameplay Bem rapidex Aí galera Então Já mostrei O que tem de novo aí Só que Não tem quase nada Só mudou o lobby E vai dar aquelas bolsas de graça E esses Cabeça de abóbora Aí atrás E aí O jeito de carregar Também mudou E o lobby O outro lobby O segundo lobby Tá muito da hora também Tem um cubo mágico Quadradão lá Que você fica dando Cabeçada nele E ele vai voando Não sei pra que Serve aquilo lá Podia dar alguma coisa Mas não vai dar E vou parar de falar aqui Nossa Não foi pro lobby Mostra Cheguei pro lobby Nossa galera Tá muito louco Olha isso daqui A atualização Tá muito massa Dá pra se mexer agora Nossa Tá muito louco Nossa Nota 10 pra você Garena E galera Não se esquece De compartilhar o vídeo No link da descrição Vai ter os canais parceiro Aí Passa lá Que vai estar Muito top E canais Muito foda Então eu vou Como que se fala Droga Xuxuxi E galera Pra quem não sabe Eu e meu parceiro Como mudou O nome do canal Porque já ia fazer um ano Praticamente de Fanáticos em Games Pra quem não viu O nosso primeiro vídeo do canal, passa lá Vocês vai ver 11 meses atrás E a gente resolveu mudar um pouquinho O canal, né, a gente mudou o banner A bolinha, né A gente mudou tudo, o nome, as capas Do vídeo E tamo aí com o Game Over TV Agora vou prestar atenção aqui Tá muito louco A atualização aqui, galera, vocês podem ver Quando o nosso parça está em perigo, parece um negócio assim na cabeça Fica parada aí, meu parça Eita, vou deitar Eu não sou muito ruim de pistola Ah, não Deitei, rapaziada Ah, não Ah, não Deitei Você também deitou Você também deitou Mata, mata Cadê meus parceiros, mano Vixe, mano Esse cara vai ramilar comigo mesmo Ah, morreu primeiro Ah, ficou sem aquilo Ficou sem aquilo Ah, não Me salvou aqui Nosso nem vai salvar Seus boot Caramba Morri, galera Morri Vamos assistir nossos parceiros Esse boot aí, ó Ah, toma Toma Ficou sem me salvar, ó Toma Deitou também Deitou, meu parça Você deitou Você deitou Ah, não, galera Quero muito pegar a skin do sorteio royale Lá do ouro royale Mas aquela skin daquela mulher é muito louca Ai, meu parceiro Morre A internet do Thiago Caiu Ai, meu parceiro Morre Boa, boa Morreu já Agora tem um nosso parceiro Aí, o Smoke Bora Só moer Começar outra partida Aí Vou tirar a boiá Nossa, o cara tá alagadão, velho Tá alagadão Perdemos Perrotado, galera Mas esse aqui agora vai ser diferente Agora é outro esquema Vai ser só tiro no tampão Só tiro no tampão E, galera Comentem aí O que vocês acharam Dessa nova atualização, mano Porque pra mim Tá show de bola Olha isso daqui, velho Dá pra você ficar andando Nesse bagulhinho vermelho aqui Porque antes não tinha Ó Só esse subdão de capa O que é aquele cara lá? Sério que é inimigo? Não, não é inimigo não, galera Meu negócio é roxadão Nossa, galera Tá dando uns lag Não sei Por que ele antes não dava Tá dando uns lag Capa Já foi um Tem um cara ali do lado Vou botar um geninho aqui Pra mim conseguir fazer minha kill Pra mim fazer minha Eita O cara aqui Fazer minha boa Nossa, filho da mãe Conseguiram salvar meu Até aqui, velho Nossa, esse cara é muito chato Ó o putinho ali Ó A capa não sai A capa não saiu Meu irmãozinho A capa não saiu Um Free Fire atualizou Não quero esse XM8 É isso aí, meu parço Não, a capa não foi Pra flanquear Não tem nem a flanquear, né Porque os caras já estão aqui O meus parceiros morrendo O meus parceiros morrendo Oi, droga, 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 droga Granada Nossa, os furgão Mas esses vão me matar não Pra lá A capa não foi de novo Mas tá bom É, rapaziada Quem tiver uma escarazinha aí já Não, ninguém tem Mais Opa Ah, vou ficar de fama Os lugares dos XM8 Porque esse esquema que tá aqui Tá muito louco Ai, 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 ai Filho da mãe Xuxu Agora não dá pra mim ir lá, né Porque eu tô sem gelinho Agora complicou Complicou Vou flanquear aqui, galera Esse cara é velho, mano Vai ter que descer Eu tô sem gelo Vai ter que descer Vai ter que descer Descer, rapaziada Descer aí, meus parceiros Não vai ficar com a cara aí mesmo Opa A capa não foi A capa Tamo junto é nóis Respeita Joga muito E galera Comenta aí Por favor, mano Comenta aí embaixo O que vocês estão achando Dessa nova atualização Porque eu gostei muito Eu vou comprar tudo de gelo Porque eu vou arruxar Meu negócio é arruxar E aí, rapaziada O que vocês acharam da nova atualização Ah, muito top, mano Valeu por trazer esse vídeo aí E galera Agora falando sério Bate a meta aí de 20 likes Pra ajudar bastante o canal Beleza? Nossa, eu tô falando as mesmas coisas Eu nem sei o que falar, galera Porque eu não sei se o vídeo Tá saindo bom, velho Nem sei se eu mostrei tudo Que tinha que mostrar, velho Porque Eu não sei Eu não sei Eu não sei Mas pra quem joga bastante Modo Squad Eu dou pra perceber que mudou Realmente Mudou Agora cadê os caras? E meus parça Não me deixei sozinho Não, porque eu não quero morrer Eu tô gravando aqui Vou postar no Toba Tem que postar no Toba Tem que ser bonitinho Eu não posso morrer Aqui na primeira partida Mas tem um cobai ali Olha aí, meu parça Tamo junto É nóis Nossa, eu não fui tirando Na cabeça, mano Fala lá Fala Fala Tamo junto Ah, tem outro cara aqui parado Ah, a planete desses caras só cai, mano Ah, pra que isso, mano Me enxateou Eliminado Só tem um, galera Só tem um Pra onde ele tá? Cadê você, meu irmão? Quantos minutos já foi? Nossa, 11 minutos Só mostrei Nossa Só mais gameplay É, galera Quando mostra uma coisa nova Eita, 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 eita Nossa, é aí Meu cobaião Ah, fazer o que, né? Toma a capa Toma a capa Doidão Galera, por favor Assistir esse vídeo até o final Hum, comprar Scar Mano, meu negócio é Scar Scar Tamo junto É nóis, galera Espero que vocês tenham gostado Do esse vídeo Galera, não vou encerrar o vídeo Não se preocupe Eu só tô falando Desse Tenho gostado Sai Eu quero sair É, galera Só tá sendo um tiro no tampão Galera Pra quem comentar aí Eu vou dar coração Beleza Mas, galera Eu tô muito inspirado Eu tô um pouco nervoso Trazer esse vídeo pra vocês, velho Porque o nosso canal Tá crescendo mais e mais Graças a vocês aí, mano Me deixamos muito felizes Ah, eu vou Entrar aqui Os caras que tá parado Nossa Tem cara parado ali Os caras já até matou Vai, vai logo Vou pegar esses caras Vou pegar esses caras Que tá parado Esse tá em cima Cadê os caras, meu irmão? Acho que a rede dos caras Até voltou Hum, deitaram O meu parceiro na granada Tô lindo Acho que eu vou deitar Então comprei esse sentimento Que eu vou deitar Ah, vou não E aí, Smoke Beleza Tamo junto é nóis Hum, finalizei pra você aqui, ó Pronto Finalizei pra você Tamo junto Agora, cadê o resto? Ah, os caras ficam ali, mano Ah, os caras já vai ter mais a pá Oh, Mosquei Agora que eu lembrei Que os caras ficam aqui parados, ó Droga Também fiquei uns dois dias Sem jogar Free Fire Vitória Também Puxi, eu não fiz nada Nessa partida aqui Fiz nada nessa partida Meu irmãozinho Penojentinho aqui Calma aí, eu vou comprar mais gelo Bom garantir, né, galera? Bom garantir Bom garantir Ah, nossa parceira aqui Net caiu Olha o outro lá, bugadão Lá na frente, ó O negócio é ruxar Eu vou ruxar com tudo mesmo Vou de bocão Olha o cobaia lá na frente, ó Não, dois cobaia, né? Esse cara é papadão Bonito Eita, eita, eita Droga, minho Esse cara é papadão Deitaram ela já, não? Eita, pega Já deitaram Já deitaram Bora ganhar essa partida aí, galera 3 a 1 pra nós Tamo junto Então esse foi o vídeo, galera Espero que vocês tenham gostado Compartilha o vídeo Deixa uma meta Deixa a meta Bata uma meta aí de 20 likes Que eu deixei pra vocês Tamo junto, é nóis E comentem aí O que vocês acharam Dessa atualização Que tá muito louco Eu amei Falou, galera Fui Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau